Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o presente que eu ganhei no dia dos namorados. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like, já se inscreva no canal para a gente crescer logo, logo, logo esse canal, tá bom? Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Então, bora para o vídeo! Bom, o meu presente veio nessa caixinha. Será que vocês adivinham o que é, gente? Eu vou mostrar primeiro para vocês esse aqui. Esse aqui é um creme hidratante da Vitória Secret, que é um creme simplesmente maravilhoso. Eu amo, amo, amo. Esse é o terceiro que eu tenho, e eu tenho um que é o Pro Seducion, que é assim, hum, maravilhoso. Toda vez que eu passo, meu namorado ama, 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 sempre comenta. E esse aqui é o Template Show. Acho que é assim que eu leio, não sei ler isso direito. Mas o cheirinho, gente... Hum, o cheirinho... Vocês não acreditam o tanto que esse creme é bom. Então, é um creme assim que não tem erro, né? Todo mundo, toda mulher ama essa marca. Essa marca é muito maravilhosa. Então, eu sou apaixonada e esse é o terceiro que eu tenho. Então, é claro que ele acertou, né, gente? Porque eu amo. O segundo... Gente, vocês não acreditam. Olha que coisa mais maravilhinda. Ele vem nessa caixinha. Só a caixinha... A caixinha eu já amei, né? Porque ela é super reaproveitável, serve pra gente colocar várias coisas. Olha como ela é linda, gente. Eu amo essas caixinhas pra colocar brinco, batom. Super reaproveitável, super linda. Eu fiquei louca com essa caixinha. E na hora que a gente abre... Olha isso, pessoal. Olha que coisa mais maravilhosa. É uma bicicleta, mas ao mesmo tempo é uma colônia. É uma coisa mais linda do mundo. Eu tô apaixonada com essa bicicletinha aqui que vem nessa caixinha aqui maravilhosa. Gente, vocês não acreditam. O tanto que essa colônia... Tentando tirar ela aqui. O tanto que ela é gostosa. Ela é linda. E é... É fixa, assim, em torno de umas 6 horas. E a projeção dela é de 30, 40 minutos. É muito, muito bom a duração desse perfume. É um... I Love Montagne... I Love Montagne Glamour. É... Eu tô apaixonada com esse perfume. I Love Montagne Glamour. E esse perfume... Ele lembra... Ele lembra muito J'adore, da Dior, sabe? É muito parecido o cheiro com J'adore, da Dior. É uma delícia. É um cheirinho, assim, de bando tomado, sabe? Um cheirinho, assim, maravilhoso. E é um perfume francês. Tem muita gente que acha que é nacional, mas não é não. É um perfume francês. E tem uma loja, uma empresa aqui no Brasil. Acho que é de Cuiabá, se não me engano. E comprou os direitos de distribuição da marca que fabrica esse perfume. E... Então, ela traz, importa e distribui pras lojas. Mas, na verdade, não. Ele é um perfume francês. E, gente, eu tô simplesmente apaixonada da Montagne. Então, assim... É muito gostoso. Um cheirinho, assim, fresco. É um perfume, assim, pro dia, sabe? Pra você passear, pra você... É... Um fim de tarde, pra você colocar, usar... Olha como que é lindo pra gente pôr na penteadeira. Tô apaixonada com esse perfume, gente. Simplesmente apaixonada. Então, é um perfume, assim, que tem uma projeção... Projeção... De uns 30, 40 minutos. Ele fixa em torno de 6 horas. Tem um cheirinho da J'adore. É um perfume francês. Que tem uma distribuidora no Brasil que distribui pras lojas. Mas, na Montagne, é francesa. I love Montagne Glamour. Uma delícia. Nossa, super recomendo. Eu amei esse presente. Tô super, 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 super feliz. E ele é um luxo, né? Olha que lindo. É um luxo esse presente. Tô apaixonada. Não sei qual dos dois que eu gostei mais. Porque eu amo o hidratante. Mas, essa bicicletinha, gente... Tô apaixonada com esse perfume. É muito linda, muito linda. É uma delícia. Muito gostoso, pessoal. Muito. Super recomendo, tá? Amei o meu perfuminho da bicicletinha. Vocês gostaram? O que vocês acharam dessa bicicletinha? Vocês também ficaram loucos com ela? Que tem um coraçãozinho. Ela é... A corzinha num salmãozinho. Muito linda. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha bicicletinha que eu ganhei no dia dos namorados. Então, pessoal, esse é o vídeo. Esses foram os presentes que eu ganhei. Amei, de paixão. Se vocês gostaram, assim como eu, deixem aqui o seu like e o comentário. Beijinhos! Tchau! Tchau!